Cúmplices de Um Resgate, terceiro capítulo. Isabela e Manuela ficam frente a frente. Parece que eu tô me olhando no espelho. Meu nome é Isabela e eu só tô aqui porque eu sei que você canta muito bem. Eu quero que você me substitua numa audição. Te substituir? Você topa ou não topa? Manu fica confusa. A senhora acha possível duas pessoas iguaizinhas se parecerem tanto e não serem irmãs gêmeas? Cúmplices de Um Resgate. Hoje após Chiquititas no SBT. Hoje após Chiquititas no SBT.